Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, enfim, KSP. Estava esperando um motivo para reiniciar a minha série do KSP, porque a outra que eu tenho é muito antiga, foi os primeiros vídeos que eu gravei, a qualidade do som não está muito boa, e eu estava esperando um motivo para reiniciar uma nova série do KSP. Uma série mais enxuta, mais tranquila, sem muito lenga-lenga, não precisa mais explicar mais muita coisa no jogo, já tem muito material do jogo disponível no YouTube, aqui é mais para a gente jogar mesmo e se divertir. Então, já que é para a gente se divertir, vamos se divertir da maneira difícil. Vamos começar um novo jogo, eu vou colocar aqui na dificuldade, no difícil, mas eu vou dar uma avançada aqui, opções avançadas, habilitar a experiência dos Kerbos, ok. Kerbos sobe de nível imediatamente, isso aqui eu vou manter, porque eu acho justo ele subir de nível imediatamente, por quê? Porque quando ele executa alguma coisa no espaço, por exemplo, ele alcançou lá a Moon, entendeu? Ele já ganhou essa experiência, ele não precisa voltar para a base para aprender o que ele ganhou, tá? Permitir ciência, limite de pressão sobre as peças, limite de força G e limite de força G nos Kerbos. Ok, aqui eu não vou mexer nas tolerâncias, vou deixar 1.0 mesmo, aqui eu não vou mexer em nada, ó, blackout plasma, tá? Quando estiver na reentrada, eu não, é... vou perder o controle da nave, tá? E requerer sinal para o controle, tá? Isso aqui também é importante habilitar. Sondas requerem um sinal para qualquer tipo de controle, ao invés de ativarem o controle parcial quando faltar sinal. É, não, vai ter que ter sinal para conseguir controlar a sonda, tá? Habilitar estações terrestres? Não, só pelo KSC, só. Só pelo KSC. Atualização de peça, ok. Ok, aqui tudo ok. Isso aqui dificulta muito, tá? Habilitar estações terrestres, é só o KSC, só que vai fornecer sinal. Aqui no avançado, vamos no básico aqui. Não permitir reverter voos, se errar já era. Não permitir carregamento rápido, não permitir que a tripulação ressurja. É, contratar tripulação antes do voo, não. Não é necessário comprar peças após pesquisá-las. É... Esse aqui eu não lembro se eu habilito, não, pera aí. Escolher se novas peças devem ser desbloqueadas com fundos, quando os nossos tecnológicos... Ah, não, tá, tem que manter isso aqui assim, que é para ter que pagar as peças quando desbloquear. Prédios destrutíveis? Não. Incluir naves padrão? Não. É... Permitir outros locais de lançamento? Esse aqui eu acho que eu tenho que habilitar, né? Não, acho que eu tenho que liberar durante o jogo, esse aqui. Habilitar a rede de comunicação, claro, né? É... Aqui manter 100%, calor da reentrada, abundância de recursos, 50%, ok? Que é o valor do nível difícil, né? Fundos iniciais? Zero. Zero. Zerado. É assim que a gente começa aqui. Reputação inicial. Não é zero. É menos mil. Porque aqui o sistema é bruto. É... O resto mantém a mesma coisa. Penalidade ao desistir de contrato. Dez. Pronto. Aqui ninguém desiste, não. Então já deixa 10%, porque nesse caso de desistir, já detona logo todo o jogo. Vamos aceitar essas configurações. É... A bandeira já tá aqui, né? Nosso projeto conquista. Vamos reiniciar ele. Porque o meu objetivo, pra bom entendedor aí, né? Doutor Gore, é a conquista. Vamos começar. Já tem o projeto conquista, vou gravar por cima. Não tem problema. Então, vamos pegar já aqui nossas primeiras missões. Lance sua primeira nave. E colete dados científicos de Kerbin. Beleza. Vamos lá. Vamos montar aqui um foguetinho básico, já pra... É o dinheiro que eu tenho, né? Ah, olha lá as novas skins já. Modo de reentrada. Cápsula de comando. Olha aí. Ah, deram um ar, né? Deram uma mexida aí nas cápsulas. Interessante. Vamos lá, gente. Não tem muita coisa. Ah, mexeram no booster também, no... Esse aqui é o Hammer, não. Esse aqui é o... Flea. Deram uma... É, acho que ficou... Sei lá, eu preferi o antigo. Tinha o detalhezinho amarelo. Dá pra mudar aqui, né? É, mas não... Mudou muita coisa, não. Vou colocar esse aqui, laranjinha, assim. Variantes. Laranja, branco... E amarelo, é isso. Legal. A gente precisa de paraquedas, né? Ninguém quer morrer na queda. Vamos acertar os estágios aqui. Muito bom. Vamos... É... O que mais falta? Falta ciência, né? Quanto eu tenho de dinheiro ainda? Tenho... 800. Quanto custa cada um? Que eu não lembro. Faz tempo que eu não jogo. 800. Cada um dá pra pôr só um? É isso mesmo? Como é que aumenta aqui? É X. 2,800. Ih, caramba. Só dá pra pôr um. Ok. Vamos pôr um só, então, né? Fazer o quê? É... A porta... Ela fica virada pro... Sul. Né? E eu quero virar, então, pro leste. Então tem que colocar aqui, é isso? Peraí, Shift. Aí. Assim eu vou pesar pro lado do que eu quero virar. Certo isso? Acabou o dinheiro também. Não tem mais muito o que fazer, não. E ainda faltou dinheiro, na verdade. Tem que tirar um pouco de combustível aqui. Aí, agora deu. Bora dar pra... É... Vamos manter nave sem título mesmo. Não vamos dar nome nenhum pra essa jabiraca aqui. E vamos lá, né? Vamos angariar aqui fundos e reputação. Vamos ver se a gente consegue. É... Tudo certo. Lançar. Acho que é o Jeb já que tá dentro da nave, né? O Jebedaia. Eu não tenho como pôr mais coisas pra... Pra pegar ciência, né? Porque acabou o dinheiro. Vamos ver. Depois nós vamos colocar os mods, tá? É isso mesmo. A nave sai com a frente virada pro... Sul. Porque se eu pôr pra baixo, é o norte. É isso mesmo. É... Não, se eu pôr pra cima, é o norte. Então eu falei errado. A porta da cabine sai com a porta virada pro norte. É isso mesmo. Vamos já pegar aqui os dados. Observar Mr. Gu. É... O Gu parece que nós estamos fazendo muita coisa agora. Ok? Vamos guardar os dados. Vamos pegar os dados aqui do... Relatório da tripulação daqui. É... Vamos sair aqui. Vamos pegar os relatórios... A EV. Vamos pegar de volta aqui. Coletar os dados. E armazenar tudo. Vamos coletar aqui também, né? Vai que dá algum... Alguma coisa errada aí. Coletar, armazenar. Entrar de volta. Vamos ligar o piloto automático e... Decolar em direção... Ao mar. Decolar indo pra... Direita. 3, 2, 1. Eita, segura. Vamos lá. Vamos fazer mais um relatório aqui. Relatório da tripulação. Ok. Vamos dar uma aceleradinha no tempo. Deu tudo certo. Não tenho mais como fazer nenhum tipo de experimento. Vamos abrir o paraquedas. 1, 3, 2, 1. Muito bom. Deu tudo certo. Já vamos angariar nossos primeiros fundos aí. Acabou o combustível. Vou retornar com a nave. Consegui retornar o valor de quase todas as peças, né? Meio pesado isso aqui, né? Caindo a 6... 6 metros... 7 metros por segundo, quase. Para quebrar não, né? Não. Não quebrou. E agora... Vamos sair... E colher os dados aqui dentro d'água. Relatório EV. Manter experimentos. Coletar dados. Armazenar. Vamos entrar de novo e pegar os dados... Relatório da tripulação dentro d'água. Muito bom. Ok. Dá para fazer um break aqui, ó. Beleza. Iniciamos nossa carreira hard. É... É aqui, né? Não vou superar em nada. Faz tempo que eu não jogo. Calma. Calma que faz tempo que eu não jogo. Tá? Eu não costumo utilizar nenhum tipo de mod de auxílio, tá? De Delta V, TWR, essas coisas. Eu não costumo usar nada, tá? Eu pretendo usar os mods visuais, Porque o jogo fica muito mais bonito. E agora nós temos 60 mil de dinheiro. E 19 pontos de ciência e ganhamos um pouquinho de reputação. Nossa reputação tá lá no limite, lá. Beleza. 19 de 60 mil de dinheiro. Vamos ver o que mais a gente tem aqui pra pegar aqui. Escapar da atmosfera. Esse aqui já é interessante pegar, não? Escapar da atmosfera. E... Cadê? Testar o... O Hammer. Vamos testar o Hammer. O Hammer é bom. É mais potente. Peguei duas missões. Já tô com 68 mil. Vamos lá nas pesquisas. Vamos pesquisar aqui. Vamos pesquisar engenharia básica, né? Porque dá pra pesquisar já. Foguetes básicos. Eu acho que não. Vou pesquisar aqui a parte... Ih, não dá. Faltou 0.6. Tá, então vamos pesquisar o foguetes básicos. Não vou comprar nada aqui. Vou deixar pra comprar na hora que precisar. O Hammer tá liberado já. Eu não preciso comprar ele agora. É... Acabou a ciência, né? Não dá mais pra... O mais barato tá aqui. É 15. Não tenho nada pra fazer mais aqui. Já pesquisei. Liberei mais algumas peças. Tenho duas missões pra fazer. Quais são as missões? É... Vamos tirar isso aqui. O que tem mais pra tirar? Isso aqui agora eu posso pôr dois, né? Agora eu tenho o Manes aí. Aí, boa. Daria pra pôr até três, né? Pera aí. Eu tenho que fazer um... Um relatório de Mr. E. Go voando. Um na superfície alta. E um saindo da atmosfera. Então são três. Eu acho. São três. Beleza. Dá pra pôr mais o quê de ciência? Vamos liberar aqui o termômetro. O termômetro é um na... No chão, né? Um no chão. Um voando. Um na superfície alta. Atmosfera alta. E um saindo da atmosfera. Então são quatro. Na verdade, três, né? O primeiro eu posso... Eu posso refazer. Eu posso fazer ele sair, pegar os dados e entrar de novo. É isso mesmo. Então são três. Disfarce. São três termômetros. Aí. Três termômetros. O que mais que eu tenho liberado aqui? Eu tenho o Hammer, né? Pra testar. O que que eu tenho que testar nele? Que eu não lembro. Local de lançamento. Só preciso... Lançar. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho já aqui um... Um pouquinho de combustível aqui já. Vamos colocar aqui uns... Deixa eu ver. Acho que uns quatro. Acho que uns quatro tá bom. Cadê o separador? Separadorzinho. O Hammer. Já vamos testar ele na saída já. O que que falta? Falta o motor, né? Cabeção. Faz tempo que eu não jogo. Vamos colocar aqui o motor. A gente controlar essa bagaça. Agora sim. Decoupler. Hammer. Muito bom. Com isso a gente consegue sair da atmosfera tranquilo. E sobra, né? Só tem que alterar aqui. O Hammer é o primeiro. Vamos passar ele pra cá. Esse vem pra cá. O paraqueda. Vem pra cá. Eu acho que eu tenho que tirar mais um aqui, ó. O paraqueda não vai aguentar o peso do motor e dos tanques. Deixar só a cápsula de sobrevivência. Vamos colocar aqui umas três aletas aqui, né? Quatro. Quatro aletas aqui, só pra... Pra não falar que não colocou. Um pouco mais centralizado aqui com a... Com a porta. Aqui assim. Aí. Agora tá certo. Sai esse. Depois sai esse. E por último. Esses dois juntos. Só que eu vou configurar o paraqueda já. Vamos configurar o paraqueda pra ele abrir na pressão... De... 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 6. Altitude de mil. Não. Pode ser mil mesmo. Ok. O ângulo de abertura. Nunca mexi. Nunca fez diferença também pra mim. Acho que tá bom, né? Acho que dá pra ir já. Deixa o Sinaf sem título mesmo. Não vamos dar nome pra essas geringonças aqui do início. E... Tá certo os estágios. Vamos lançar. Vamos lá. Vamos ver o que que vai dar essa brincadeira aqui. Eu vou sair da atmosfera e só preciso lançar o... Pra completar as duas missões. Tal. Qual vai ser o objetivo da série? Eu não comentei. No objetivo da série vai ser missões, tá? E... Exploração. Ir atrás de... De... Easter eggs, né? E tudo mais. Vamos lá então. Aqui a gente tem que pegar... O termômetro. Gravar a temperatura. Tá gravado. Agora eu saio. Pego os dados. Coloco os dados. Muito bom. Agora eu entro de novo e o termômetro tá livre. Aí assim que eu lançar eu tenho que fazer... Este relatório. E este relatório. E aí quando eu tiver... No meio do caminho eu faço este relatório. Esqueci de marcar. E este relatório. E aí quando eu tiver fora da atmosfera. Eu faço... Este relatório. E... Este relatório. Então é primeiro esse. Depois esse. E depois esse. Vamos ligar aqui. Vamos lá. Para a primeira saída da atmosfera. Lançamento em 3... 2... 1... Oi. Vai ser tranquilo isso aqui. Não vai ter... Acho que não vai ter muito problema não. Vamos deixar gastar todo o combustível aqui. Vou acelerar só um pouquinho. Quando eu chegar no outro motor. Já posso fazer estes dois. Gravar a temperatura. Ok. Mr. Egoo. Ok. Quando eu chegar na atmosfera alta. Eu faço estes dois. Acabou já. Continuar subindo aqui. Na moralzinha. Opa. Ih. Perdi as aletas. Espera aí. Vamos acertar aqui. Acertar. Agora acelero com tudo. Oh. Foi. Aí. Quanto falta para sair da atmosfera? 27. 36. 45. E... Foi. Tomou um pouquinho de combustível. Já estou na atmosfera alta. Agora eu vou gravar aqui. E gravar aqui. Ok. E aí. Quando eu chegar lá em cima. Vou marcar aqui nos 90 aqui. Quando eu chegar lá em cima. Nos 70. Eu acelero todo este resto de combustível. Posso colocar o paraquedas junto aqui. Eu acelero este resto de combustível lateralmente. Para eu não cair de uma vez em linha reta. Vamos ver se vai dar certo. Vou acelerar um pouquinho aqui a velocidade. 60. 65. 67. 70. Gravar temperatura. Scane temperatura. Observar Mr. Egu. Muito bom. E fazer aqui fora. Que é o que vale mais pontos. O relatório da tripulação. 3 pontos de ciência. Qual que é o máximo aqui que ele vai chegar. 80. Então tá. Quando chegar em 80. Eu acelero este resto de combustível lateralmente. 80. Olha lá. Ganhei velocidade lateral. Pronto. Posso liberar. Bora. Aí. Ok. Agora é só deixar cair o bicho. Vamos lá. É. Eu não preciso nem marcar aqui que tem que ir para o nó de retrocesso. Porque ela vai se auto orientar. Essa cápsula aqui. E ela vai. E ela tem um. Um bom arrasto aerodinâmico. Então vai perder bastante velocidade na reentrada. Tá bem tranquilo. Vai dar uma aquecidinha né. Não. Nem aqueceu. Olha lá. A perda de velocidade dela. Aí ó. Tranquilíssimo. Vai abrir o paraquedas. Em 1000 né. Vai abrir o paraquedas. Deixa eu desligar aqui o piloto automático. Abriu o paraquedas. Tranquilo. Vamos diminuir aqui. Agora tem que deixar na velocidade máxima. Conseguimos completar as duas missões. Vou dar uma olhada aqui. Já posso tirar esses dois. Concluir. Sair da atmosfera. E testar o Hammer. Muito bom. Muito tranquilo. Ninguém se machucou. E. Touchdown. Pensão completa. Ah tá. Pera aí. Que eu tenho que fazer um relatório ainda aqui né. Pera aí. Vamos sair aqui. Pegar os dados desse termômetro aqui. Coletar os dados. Colocar eles dentro da. Da cápsula. Embarcar. E fazer o relatório dentro da água. Muito bom. Mais 1.9. De ciência. E é isso aí. Recuperar a nave. Quanto deu essa brincadeira? De dinheiro e de. Opa. 130 mil quase. E 57 pontos de ciência. Ah garoto. Muito bom. Mais pontos de reputação. Vamos ver o que a gente tem de missão aqui. Orbitar Kerbin. Testar o desacupador no local de lançamento. Essa é fácil. Testar o Solid Flea no local de lançamento. Vou pegar essas duas já pra fazer. Isso aqui é facinho fazer. Coloca aqui. Não vou nem liberar nenhum ponto de ciência ali. Já vou lá fazer ela já agora. Tira isso aqui daqui. É o desacupador. É esse aqui mesmo né. Deixa eu só conferir. É. Testar o desacupador TD12. É esse aqui? É ele mesmo. Vou colocar aqui a força de. De desengate no mínimo. E. Testar o. O Flea. Não. É aqui. Vou colocar o Flea aqui. Tirar todo o combustível dele. Colocar os dois pra cá. E pronto. Lançar. Vamos completar essas duas missões rapidinho. Mais dinheiro. Mais reputação. Facinho. Por enquanto tá dando tudo certo né. Sempre assim. Aí ó. Lançou. Completou as duas missões de uma vez. Olha lá. Acabou. Recuperar a Nath. Não requer prática. Sequer habilidade. Algumas horinhas de jogo. Quem sabe né. Mas. Não requer muita coisa não. Pra fazer isso. Vamos ver o que sobrou de missão aqui. Teste o escudo Kerbin. A deriva. O escudo térmico. A deriva né. Conduz a pesquisas. Conduz a pesquisa. Conduz a pesquisa. Vamos pegar o Orbitar Kerbin. Pegar o Orbitar Kerbin. E vamos pegar. Testar o escudo térmico. A deriva. Porque eu vou estar no mar. Com certeza. Depois que eu orbitar. Eu acho né. Com certeza. É. É muita coisa. Conduzir as pesquisas. Deixa pro avião. 150 mil. De dinheiro. Vamos ver o que dá pra pesquisar aqui. Aqui eu libero o barômetro né. Que é mais ciência. 45 mais 20. 65. Faltou um pouquinho né. Pra liberar aqui o foguete avançado. Estabilidade eu não preciso liberar agora. Liberar o barômetro pra pegar mais ciência. Pesquisar. Vou precisar do escudo que tá lá. Pesquisar aqui os foguetes gerais. Pesquisar também. Muito bom. Tenho 150 mil. Ok. Sobrou 24 pontos de ciência. Vou guardar. Vou guardar. Eu acho que já dá pra pesquisar a plataforma. Não dá? 100 mil. Vai pra 140 toneladas o peso máximo. Vou pesquisar já. A gente quer mais peso já no foguete. Aqui o sistema é bruto. Já falei. Esse aqui é mais caro né. 450 mil. Mas a plataforma ela já é 100 mil já por um motivo. Tá no começo do jogo. Não é à toa não que ela é barata. Tanto a plataforma. Quanto a pista de decolagem são baratas. Porque são os primeiros pra ser atualizado tá. O controle da missão também. Já já a gente atualiza ele. Por enquanto. A gente fica por aqui. Obrigado aí pra quem assistiu o episódio. Pretendemos ir até o final nessa série aqui. Se você tiver alguma dúvida. Deixa aí nos comentários. Valeu. Até a próxima. E. Falou. É isso aí pessoal. Se você curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.